Olá, Salve Maria Imaculada! Como é que vocês estão? Chovendo por aqui, não posso ir até o jardim, mas consegui ficar pertinho das flores aqui. Todas as flores oferecidas ao servo de Deus, Padre Aloysio. Chegamos ao novo dia, nove dias na melhor companhia e em família, o anjo da guarda pediu. Muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada por você ser família, o anjo da guarda pediu. Você ainda não se inscreveu? Ainda não é família, o anjo da guarda pediu? Se inscreve! E ao final dessa novena, deixe seu like e compartilhe. Compartilhe com aquela pessoa que via a sua lembrança agora. Sim, essa mesma. Na companhia do anjo da guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó servo de Deus, Padre Aloysio, o Senhor que foi um sacerdote bom e misericordioso, que acolhia, aconselhava e abençoava como pai e amigo a todas as pessoas que o procuravam. Neste momento de necessidade, peço que ouça este meu pedido e o apresente a Jesus. Receba, Padre Aloysio, no seu coração de Pai, as minhas necessidades e apresente a Jesus a minha súplica pelas suas mãos sacerdotais, porque estou aqui esperando com fé o seu favor, na esperança de alcançar essa graça. Amém. Nono dia, Maria nos aponta o caminho para Jesus. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo o levou para sua casa. João, capítulo 19, versículos do 26 ao 27. E na catequese de hoje, o Padre Aloysio nos ensina que somente um grande amor à Nossa Senhora nos torna capazes de um amor ardente ao coração de Jesus e um verdadeiro amor fraterno. Padre Aloysio, acendei em meu coração o amor pela Virgem Imaculada a fim de que ela me aproxime cada vez mais do coração de Jesus. Amém. Oração final de todos os dias pela beatificação do servo de Deus, Padre Aloysio. Então, está passando o caminhão do Recicla? Vai dar um barulhinho, tá? Deus de amor e misericórdia, chamastes vosso servo, Padre Aloysio, para continuar a obra de vosso filho Como fiel sacerdote do coração de Jesus Ele acolhia, aconselhava e abençoava como pai e amigo procurando conduzir as pessoas ao encontro de vosso filho Jesus Cristo Eucarístico e da Virgem Maria confiando em sua intercessão peço-vos a graça de que necessito E para o louvor e a glória da Santíssima Trindade fazei com que o vosso servo, Padre Aloysio seja elevado à honra dos altares Amém E nós não podemos perder nenhuma oportunidade de intercessão, né? Convido vocês a rezarem comigo uma Ave Maria pelos nossos irmãos Recicladores Os que passaram aqui e os do mundo inteiro Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém E hoje temos aniversário? Sim Uma das irmãzinhas do Padre Aloysio A minha querida, muito amada, estimada madrinha Irmã Inês Cammers Feliz aniversário Meu amor, meu carinho minhas preces pela Senhora todos os dias mas especialmente hoje Vamos lembrar da irmã Inês no dia de hoje? Ave Ave cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E amanhã Eu vou contar Coisas lindas Maravilhosas Sobre a vida de quem? Servo de Deus Padre Aloysio Até amanhã No santo sábado E hoje é dia De ficarmos juntinhos No colinho da mãe Maravilhosas Maravilhosas Maravilhosas